Você anda com Deus? Isso significa que você está vivo, isso significa que você está viva. Ande com Deus, nem que seja pelo deserto. Certamente que você já ouviu alguém falando a expressão andar com Deus. A Bíblia diz que Enoch andou com Deus e já não se achou mais porque Deus o tomou para si. Essa expressão é muito utilizada no meio cristão evangélico. Certamente que você muitas vezes já ouviu alguém no culto proferir essas palavras. Muitos pregadores se utilizam e verbalizam essa expressão andar com Deus. Mas você entende realmente o que é andar com Deus? Por que andar com Deus? Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se você anda com Deus, obviamente você está saindo de um ponto para outro ponto. Se Deus está aqui no primeiro ponto e Deus está lá já no segundo ponto, por que então você precisa sair? Por que então você precisa andar? Uma vez que Deus está em todos os lugares. É sobre isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu espero que você assista o vídeo todo e seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Inscreva-se, curta, comenta e compartilhe a palavra de Deus. Veja bem, no livro de Esaías, capítulo 43, versículo 19, diz Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no irmão. No livro de Esaías, capítulo 13, relata a história do povo saindo do Egito e andando pelo deserto. Veja bem, em um percurso que aproximadamente seria 40 dias, de onde eles saíram, para onde eles deveriam chegar, aproximadamente o percurso seria decorrido de 40 dias. Só que durante 40 anos, o povo peregrinou pelo deserto e não achou o caminho de fato aonde eles iriam chegar. Só que se era 40 dias para percorrer este caminho e eles percorreram durante 40 anos, Isso significa que o tempo de caminhada ultrapassou o tempo do caminho. Isso significa que eles andaram muito mais do que o tempo do caminho, a distância do caminho. Por quê? E agora, por que eles andam? A pergunta que eu quero trazer deste vídeo, que eu quero trazer a sua alma é Por que Deus fez com que o povo andasse? Por que Deus não deixou que o povo ficasse parado? A resposta está em Deus e não em nós. Porque tudo quando se trata de Deus, Deus é vida. E vida para Deus é movimento. Quando se trata de Deus, tudo é movimento. Quando se trata de Deus para a morte, quando Deus relata a morte, é porque parou. Então, Deus é movimento. Parar, estagnar é morte. Deus não se trata dentro do mover. Aliás, Deus se relaciona com o homem dentro do mover. Então, quando nós falamos a expressão andar com Deus, significa que o homem está vivendo com Deus. Veja bem, Deus colocou a sua digital no universo. O sol, aliás, vamos começar pela lua que gira em torno da terra. A terra gira em torno do sol, em torno de si mesmo. O sol gira com os seus planetários, com o seu sistema solar, em volta da galáxia. A galáxia, por sua vez, se movimenta. A galáxia está dentro do universo e o universo, por sua vez, está em constante expansão. expansão, em constante movimento. Tudo na vida, tudo que Deus criou, se movimenta. Nunca para. Porque o mover para Deus é vida. O estagnar para Deus é morte. Então, se você para, a expressão, se você estiver com Deus. Ah, eu estou com Deus, mas eu estou parado. Você está morrendo e você não está sabendo. Então, Israel andou com Deus pelo deserto. Por que Deus não deixou Israel parada? Porque se Israel parasse, morria. Quando Deus coloca Israel para mover, e é por isso que eu li Isaías 43, porei um caminho no deserto. Essa expressão, você já imaginou alguém andando no deserto? Já imaginou você andando no deserto? O deserto, escaldante, quando você olha assim, as suas vistas chegam, queimam. Porque o calor refletido na areia queima seus olhos. E o vento, a 10 metros de distância, quando você passa, quando você olha para trás, a 10 metros, o vento já está apagando as suas pegadas. Então, se você se perde no deserto, é muito difícil você achar o caminho de volta. Quando Deus fala essa expressão, porei um caminho no deserto, é porque você estará seguindo os passos de Deus. E por que você tem que seguir os passos de Deus? De novo eu falei, porque se você para, você morre. Porque movimento para Deus é vida. Movimento para Deus é tudo. Tudo que Deus criou, tudo que envolve Deus é movimento. Deus não gosta de ninguém parado. Deus não gosta de ninguém estagnado. Deus não aprecia os seus servos parados. Então, por isso que Ele coloca Israel para andar diante, adiante dEle. Deus andava pelo deserto. Veja bem, uma coluna de fogo, uma coluna de fogo guiava o povo pelo deserto. Vejamos bem, quando Deus coloca uma coluna de fogo para guiar o povo no deserto, era porque o povo andava atrás de Deus. Se nós pensarmos que o povo andava atrás de Deus, por que é que Deus não guiou o povo para a terra prometida? Veja bem, aí o problema já está no povo e não em Deus. Deus queria que Israel seguisse Ele pelo caminho e para trás fosse deixando tudo aquilo que o impedia de entrar na terra prometida. Deus queria que Israel, que o homem, o homem que anda com Deus, tem que ir andando com Deus. Se nós andamos com Deus pelo deserto, quanto mais próximo de Deus nós andarmos, mais nítido será a pegada de Deus. Se Deus sai à nossa frente, então quanto mais próximo de Deus nós estivermos, nós vamos ver as pegadas de Deus no deserto mais nítida. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais aquilo que nos impede de andar com Deus vai caindo e vai deixando, vai sendo deixado para trás. Tudo aquilo que quer nos fazer nos parar vai nos deixando para trás. É por isso que essa expressão, andar com Deus, precisa ser de fato seguida. Você anda com Deus, isso significa que você está vivo. Isso significa que você está viva. Ande com Deus, nem que seja pelo deserto. Quando Deus coloca um caminho adiante de você no deserto, você anda com Deus. E quando você anda com Deus, você vive. Por quê? Porque quem está com Deus vive. E vida para Deus é movimento. Por isso o homem anda com Deus, a mulher anda com Deus. E você, está andando com Deus? Coloque aqui no seu comentário. Coloque aí o seu comentário. Se você está andando com Deus ou se você precisa andar com Deus. Ou se você parou. Veja bem, Deus é constante movimento. Tudo que se trata de Deus é constante movimento. Os anjos estão no céu a todo o tempo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A orquestra celestial, 24 horas por dia. O trono de Deus se movimentando. Por quê? Movimento para Deus é vida. Você não pode parar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.